Olá, pessoal! Então, agora estamos mais à frente. O que você quer, Tio? Dark Batman Hide. E você? No TIE Balls, it's Spiral Chess and Hornet Ice. E isso aqui. Dark Batmose. Chess knights, então... Não, boss não. Aqui, como? Chess knights. Só no Sanctuary of Mana, tá vendo? Eu vou ter que voltar lá para poder matar esses bichos. Um... Dark Batmulls. Imp. Kasi Amours. O que é Kasi Amours? Ah... Dark Batmulls. Amor da Mines. Oh, carai! Onde são esses lugares que eu não lembro? Tem aqui um lugar? Vamos ver aqui. Locations. Centuary. Tá, beleza. Gamur da Mines. Tá bom, ok. E Kasi Amours. Tá, então tem dois aqui que são para o mesmo lado. Ok. Ixa. Vamos ao Flem. Que bonitinho! Vamos voltar para o Santuário. E como é o Chess knights são os dos primeiros. Que bonitinho! Ah, olha Í ! Olha... Eu não estou conseguindo virar Puts, agora então que vai começar o back-traveling Backpedal, vamos lá A Mooder Mines é o Dark Batmos, né? Um... Riko Beik Bezlech Descer lá para baixo. Descer para baixo. Muito bom. Estamos salvados. E agora, no capítulo 7, vai ser o capítulo de Bebo Embarca da Parafuseta. Vamos voltando. E do level. Não. DRA ZOMBI Por isso que o outro usou o negócio de Ah, matou, conseguiu DRA ZOMBI Por isso que ele consegue usar o negócio de atirar De dar Dano em Em morto-vivo Olha, eu vou te falar, hein Acho um pouco Putaria da parte deles Não deixar nem claro Onde possa ter o porra do inimigo, hein Não é Kines, carai Então, cadê? Porra do bicho Um cookie normal Por piscar Aqui Aqui Tinha um 5 aqui? Tinha um 5 aqui? Foi Acho que foi Deixa eu ver Já, já foi Já foi, já foi Ótimo Ai, que delícia Agora preciso vir Preciso vir pra isso aqui Só subir Só subir Chama A gracinha Não tem um 5 aqui Só subir Tá, beleza. Aqui, eu poderia muito bem tentar fazer um negócio da terra. Tá, que eu já tô aqui mesmo. E tentar... Ó. Eu tô aqui mesmo, né? Fazer o quê? Vamos lá, vamos fazer um fast travel aqui rapidinho. Vamos pro deserto. Vamos pra cá, depois a gente tenta ir lá pra aquele da terra. Pô, porque assim, eu tô level 35, será que não vale a pena? Da terra é pra fazer o quê? Acho também que é uma situação dessa meio estranha, porque eu não sei se é pra você usar os negócios da terra, tá ligado? Tem coisa pra cá. Ah, tá. É, tem uns bichos level 50 aqui. Não é aqui? Tem uns bichos level 50 aqui. Eu já fiz ali o negócio, né? Tem uns bichos level 51. Aqui é 54... tá amarrado, tu leva 55... ... tá ligado pra cá. O que que é? Ah, ok. Ah, ok. Vamos lá. Tens fingers. Eu lembro quando eu precisei matar vocês para poder fazer a side quest. Será que eu não lembro se eu entrei lá no da terra para ver não? Acho que o da água tentei, acho que o da água consegui. Vê se eu consigo, né? Ó, a menina está usando o da terra, então se for para usar o negócio lá dentro, a nóis partiu. Vamos ver. Tá, vamos ver. Ah, meu caralho de água. Vamos lá. Mata! Demorando. Para de empurrar para longe. Vamos lá. Todo mundo critica, pelo menos. Tô ganhando pelo menos um pouquinho de... Eu não sei quantas waves são. E como eu estou com... Tô usando ele e não ela? Eu não sei o que eu tenho com? Ah, meu Deus. Ganhamos. Que delícia. Olha, que legal. Reduzi o dano durante o elemento break. Ai, consegui! Ali eu não vou ainda não, porque o povo é level 50. Ahmmm... Vamos pra vila pra ver se tem... Side Quest nova. Deve ter. Ah, apesar de que aqui é Gujo. Gujo não necessariamente. Provavelmente não. Só tem esses três, né? Esses três locais. Puta merda! Eu falei, não, talvez não tenha. Tá cheio. Oi tio, como é que vai? O que você quer? Hum... Ah, tá. Ele quer que a gente procure coisas deixadas. Não foi, amigo. Ué... Ele acabou de falar que não tinha ninguém aqui. Ainda tá deserta. Tchau. 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 Mais inimigo que eu tenho que matar. Ele não fala direito onde é que tem. Vamos voltar para o Gamuda mais Ih, gente O backtracking desse jogo é fortíssimo Pelo visto Eu peguei o O tiozinho Como é que é o nome dele? O Little Cactus aqui? O deserto está cheio de gente aqui Pô, que não tem porra de uma fazer Pegou daqui Eu queria ver se eu já peguei o Cactus aqui Eu não lembro Bem que tinha que falar se já pegou o Little Cactus daqui ou não É sacanagem O que você quer? Mais outro no deserto Só estão duas coisas no deserto E duas nas minas, eu acho Eu queria saber do Little Cactus Tchau, tchau Tchau E aí E aí E aí E aí Tá bom, pronto. Pegamos tudo pelo visto, né? Não, não, não deu pro cara. Deveria aparecer se eu já peguei a porcaria do Little Cactus aqui ou não? Ah, não aparece. Eu só não foda essa merda. Eu vou ficar rodando essa porra desse lugar depois. Vou pegar. Eu não vou fazer isso agora não. Acho que talvez eu faça, sei lá, no pós-game. Ou então eu posso fazer sem gravar. Vem, vou fazer isso mesmo. Vem, vim, vim. Vem, vim, vim. Vem, vim, vim. Vem, vem, vim. 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 Ah, o Eron quer conhecer, achei, não sei o que, filha da puta Ah, o Eron quer conhecer, não sei o que, filha da puta Que interessante, vamos lá, antes de tudo, vamos mexer na side quest, esse aqui é o do Imp, né? Tem dois troços que eu preciso achar aqui em cima, nesse deserto, tem um para a esquerda, outro lá para cima Bom pra lá, bom pra lá, bom pra lá Aqui é pra achar uma pessoa? Aqui, você? Não O que eu vou fazer aqui? Pra achar alguém, não é? Meu filho, level 54, eu não quero não Tá bom Lá embaixo a pessoa, será? Não, não tá, muito longe, mas, pelo menos agora, ah, é pra eu pegar os troços desse puto aqui Tem que pegar 10 Tem que matar 10 pato desse O que eu vou fazer aqui, hein? Tá bom Eu vou encontrar alguém? E aí 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 Ah tá ok tá bom E aí esse aqui é o para eu matar ali o cara pegando fogo não não vou fazer isso agora não leva 54 tá maluco amarrado não vou fazer isso agora não E aí E aí E aí E aí E aí E aí tem aqui para baixo que eu não fiz E aí E aí E aí eu vou subir e depois tentar achar esses porcaria desses pato eu quero matar 10 10 não fiz esse aqui aqui é todo imune? 35 hoje eu vou te ver Eu achei que fossem 3. Eu tava esperando pra usar o CS no 3. Aí, tá vendo? Aumenta o dano de elemental attack and de luz. Tá vendo? Dá até pra botar pra criança aqui, ó. Nossa. Pronto. É... Achar o menino ali na rdoca. Não, nada errado. Achar o filho do cara. Onde eu posso achar os patas aqui? Eu lembro que tinha um lugar que tinha mais pato que o normal. Ó, tem um pato aqui. Ai! Vamos ajudar a criança. Pode deixar no enemy. Pai. Seu puto. não reforça os inimigos Toma ele! Morram, morram todos! Ah, leva 36, que delícia! Fala, Atu! Volta pra casa! Você tem água? Temo! Nandine, quer? Tá ótimo! Beleza! Ah, eu tenho que voltar pro Quest Giver! Oh meu pai! Agora, como é que eu vou achar... Os patos aqui? Neste local, neste viveiro, neste... Neste situaço! Cadê os patos? Cadê os patos? Preciso matar 10 patos! Não, aqui não tem pato! Preciso matar patos! 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 Ah, que barulho chato! Marulho chato! Patos! 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 Vejo! Matos! Vamos! Vai! Vai! às vezes eles fazem isso, bota uma coisa que só depois que você zerar você consegue pegar ou se aquilo ali realmente é do game que a gente tá aqui, se for, que loucura Fiquei de olho pra ver se vocês acham patos Algum pato? Algum pato até agora Ah, rapaz, não tem pato pra lugar nenhum Zero patos Zero patos pra homesteados Ai, Jesus Cristo Eu preciso matar seis patos mais, só pouca coisa Cadê esses seis patos? Opa, mais doido aqui Pronto Agora preciso matar quatro patos Quatro patos Quatro patos Quatro patos Quatro patos Ui Ui Tem pato ali Zero patos Se não tem pato, eu não quero lançar na porrada Se não tem pato, eu não quero lançar na porrada Quatro patos Quatro patos Opa Jackpot Tem três Vai ficar faltando só um Meu Deus, vai ficar faltando um pato Meu Deus, vai ficar faltando um pato Só um pato Não Não, eu jurei que... Eu vi um troço verde e falei Ah Não é ele Não é ele um pato Não é ele um pato Espera Tem coisa pra cá Não tem... O que tem pra cá? Não consigo descer ali não É pra cima Ah é? Porra Esqueci isso Eu vou falecer, não vou fazer isso não É... É lá pra cima De onde estão os level 50 e pouco Rapaz, mas não tem um pato Zero patos Zero patos eu não quero Quero um patinho só que fosse Só um patinho Um patinho que fosse E não tenha Tem um pato nessa porra Aqui, daqui, 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 daqui Vem apagar A B55 Que delícia Tá amarrado, rapaz Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Opa O último pato Opa 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 Fazer uma pato Opa Foi né Opa 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 Tudo bem Vai Ó Opa Opa minas o cabelo da hora achar o rapaz oh meu deus do céu mais uma side quest titi oh meu deus começou a palhaçada tá vendo eu tava correndo eu tava muito direto pra ser verdade obrigado pelo dinheiro tá eu gostei de entregar isso aqui eu vou salvar tem que achar a esposa do marido da mulher lá tá nas minas o stamina zero Ok. Então tá fechado aqui. Olha ali, já apareceu ali a paradisinha, ó. Pum, 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 vamos lá. Vamos ajudar o rapaz. Onde está a minha marca? Ui, que delícia! Level 38, urbicho. Essa é a site quase que está aumentando a dificuldade dos bichos. De novo? Caralho, cara! Um deles é um basilisco. Todos eles são basiliscos, não? Por que eles têm o nome de basilisco? Quarenta e seis! Level 46! Um deles era level 46. A minha sorte é que não deu dano nenhum direito. Estou bem. Estamos indo para lá. Estão indo para lá. Estou mais difícil de estrairar? O que é isso? Vamos usar ele, o Serum Estamina para Tune Intellect Fica para Vou botar um Pugmeto também, foda-se Caralho Creio que foi todo mundo aqui Deixa eu Sai da quest Devil in the Dooms, não farei tão cedo Esse aqui tem os Dark Atmos Esse aqui é no Logratio Esse aqui Imp e Chest Knight Vamos tentar fazer esses Porque depois que você quer voltar Para Logratio Eu já faço tudo de uma vez Vamos chamar Flemming Não dá para pular Porque não é cutscene Obrigado, olha só Vamos primeiro lá No Santuário Não Vamos no Santuário primeiro Vamos no Santuário da Mana Vamos no Santuário da Mana Porque É onde tem que matar os Chest Knights primeiro né Coloca Vamos primeiro Vamos ver se tem inimigo para cá Vamos ver se tem inimigo para cá Tenho Vamos ver se tem para cá O Golden Chess não vai servir de nada. Ah, cara! O Golden Chess não. O Golden Isle of Lulu. Sanctuary of Mana. Vai pra cá? Chess knights! O Golden Chess não vai ter. O Golden Chess não vai ter. Longhorn Acho que era um 3, eu já consegui os 3? Deixa eu ver Era um 3 de 3 Uh, ótimos Aposto que vai ter o pé É... Agora eu tenho que achar Imp Nunca mais vou pegar o Buscag Chega, não quero Eu estava esperando pegar o Flame Para poder fazer o Resite Quest Agora vamos lá, cadê? Olha, acho que lugar é aquele ali Que lugar é esse aqui? Esse aqui eu ainda não cheguei né? Tá boa Tá boa Ah, tá pra lá o Zin Psssss Quase Amor Quase Amor Tô pensando seriamente, cara De... Sem gravar E atrás do Little Cacto Com... Ah... Aqui no negócio que eu fiz o nome Com... 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 Guia eu vou fazer isso a pinta aqui O que é isso? Será que tem imp para cá? Não, aparece aqui. Passa reto, passa reto. Eu não quero lutar com você. Somente imps. Que barulhinha, né? Bom, tem um imp aqui, né? Tem dois. Aqui, esse tanto de troço, os bichos só levam 50 e pouco, não? Não, isso aqui é para voltar no tempo. Opa! Opa! Ah, a arpe é para cá. E para lá. Imp! Não foram uns dez não, né? Deixa eu ver. Não, seis, faltam quatro. Não, seis, faltam quatro. Tá, 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 tá? E aí olho ali A bom E aí e tá bom o short cut ótimo e deve tomar outro short cut para lá Opa Tinha um bicho aqui para cá para baixo não tem mais três falta mais um não tem para baixo não Aqueles dois que estão ali não sei se dá para conseguir que pareceu os que vão E aí como é que eu faço Eu acho Para cá Só preciso de mais um imp né tem nove nove de dez nove de dez Para cá Aproveitando que eu estou aqui já estou fazendo a limpa logo que é melhor Opa hello imp Eu vou fazer isso com todas as fases E aí 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 e pronto agora vou ter para onde puxar Eu vou puxar para cá E aí E aí E aí e aí E aí Oi Oi, tudo. Meu Deus! Vamos, rapaz. Eu acho que é isso, né? Porque os outros ali são... Esses daqui seriam level 50 e poucos, os bichos e tudo, né? Bom, já que eu já estou aqui... Vamos dar uma olhada na cidade, né? Vamos ver como é que está... Espera, o bicho eu acho que é lá em cima. Deixa eu ver se os bichos estão todos level 50 mesmo. Ancient from Cosimodo. Oi, tudo bem? Como é que vão? Tudo ótimo. Como é que vão vocês? Ah, level 54! Tudo que eu não precisava. Muito medo, esses bichos e tudo. Ah, mas o negócio está aqui não, hein? Não é aqui? Não, não é. Não é que eu estou achando que não é não. Acho que é lá embaixo. Aquele ali da direita é. Mas pelo visto... Tem coisa lá embaixo que eu estou achando que é aqui em cima. Vamos furar o copinho. Não, ué, não tem como isso aqui. Eu estou ficando maluco. Estou ficando doido. Oxi. Eu não sei onde é que é. É isso, meninas. Não sei onde é que é. Não vou... Espera. Eu vou entrar aqui. Rapaz, e o que eu estou fazendo, Nini? Ah, sei lá, gente. Foda-se. Opacidade. Free City! Free City of Free City. Olha a quantidade, Jesus Cristo amado. Ai, meu Deus do céu. Ficou 400 anos fazendo isso. Oi. Tá bom. Tomar, tomei. Aqui eu não consigo dar duplo... Dentro de cidade eu não consigo dar duplo pulo. Mais um. Mais um. Demônico Tem uma cara de ser mais um que pediu Eu não vou, acho que eu não vou fazer o Little Cactus agora não Porque tá arriscado, eu sem querer enquanto eu estiver procurando Eu ativar a Cutscene Então acho que eu não vou fazer agora, eu vou deixar pra chegar no último chefe mesmo Tipo, ah, agora não vai ter volta hein Aí eu vou lá e beleza, eu vou procurar os Little Cactus De tal jeito Porque Pensar de baixo pra cá, nesse lugar Tem um peixe demoníaco que eu tenho que matar Quais as chances de ser um level 50 igual ou no deserto? Quais as chances? Quais as chances? Deixa eu salvar Deixa eu salvar Obrigado, tá? Eu adoro Ah, era você que tava fazendo barulho Eu ouvi um barulho e falei Que que é isso? Que que é isso? Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos ver Leva o que? Leva o que? Leva o... 16, tá bom Ok Ah tá, aqui mais Eu acho Eu acho que é isso Que que é isso? Eu acho que é isso Eu acho que é isso Que é isso Eu acho que é isso Não pode abrir Eu acho que é isso Que que é isso Não pode abrir O meu Oh, eu estou matando Eu estou matando Não, 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 não. Tô dando muito mais dano mesmo com o Prost, 4 Hiper, porque eu botei em Luck, né? Eu fiz tudo que ele tinha em Luck. Então... Mas, rapaz, tinha uma zarpia pra lá e pra cá, eu não tô achando mais ela. Cadê as zarpia tudo que tinha por aqui? Só que agora eu tenho que matar 6. Agora que eu tenho que matar 6, elas não aparecem. Cadê as zarpia tudo? Cadê as zarpia? Cadê as zarpia tudo? E aí E aí E aí E aí Não. Preciso de mais quatro arpinhas. Mais uma. Pronto. Estou precisando de três. Preciso de mais três arpinhas. Preciso de mais três arpinhas. Arpinhas. Fio, fio. Arpinhas. Toma também. Toma também. Preciso de mais três arpinhas, mano. Que ideia de arpinhas tudo. Fio, fio. Já tô com uma espécie de cuffia. Tive mais tramação. Vai! Fio. Esse aqui é mais... Olha só. De novo. Deixa eu ter barulho. Não, não. Então, né? Eu tô voltando? Tô voltando. Pra onde que eu não lembro? Tô voltando. Oh, uma duas ali. Pega. Tôotonuma. Tôtonuma. Pra porrada. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Eu preciso fazer meuığım. Só falta uma, só falta uma Parece que não tem arpia pra lá Só falta uma arpia Aqui Agora sim, caralho! Agora sim, caralho! Agora sim, caralho! Agora sim, caralho! Vamos lá Que susto! Quais a chance de um desses aqui ser ele? Ah, que susto! Ouvi um troço verde Achei que fosse o... O Pequeno Cactus Que susto! Obrigado! Olha, espiriticídio! Uuuuh! Com licença Com licença Achei que é o caralho! Ah! Puta que pariu! Isso aqui Que é isso! Vai na marriu que me burriu! Outros Healers, Outros Healers Vou entregar aqui, ali Alguém vai entregar aqui? Tem isso aqui Ui, força, olha Estou pensando em dar um pouco de strength para o meu amiguinho Deu bastante dinheiro Bom, eu não vou fazer as side quests fora do negócio Mas eu vou tentar pegar os Little Cactus Só os Little Cactus Sem gravar Porque eu quero pelo menos O suficiente, eu vou tentar pegar o suficiente Para chegar nesse aqui Eu preciso pegar 20 Ou 30 Agora eu pego 20 ou 30 Acho que no 30 eu não vou conseguir não Acho que não tem liberado o suficiente para isso não Mas eu vou tentar pegar só os Little Cactus Não vou lutar, não vou fazer nada Porque aí eu não quero ficar farmando nada, entendeu? Mas é isso, gente Vamos ver se eu consigo ou não Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau